A Tractebel é a maior geradora privada de energia do país. Suas 16 usinas geram energia que move fábricas e indústrias, ilumina cidades, movimenta a vida de milhões de pessoas. Mas a Tractebel não gera somente energia. Gera também importantes programas sociais e de preservação do meio ambiente. Gera pessoas mais felizes e bem preparadas. Gera um Brasil ainda melhor para a gente viver. Tractebel. Há 10 anos gerando energia para a vida.